Saiu agora há pouco, né Vera, a gente discutia lá na redação, há pouco o juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato em Curitiba, absolveu a jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Ela era acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na defesa, ela alegou que a responsabilidade sobre os recursos que usava era do marido. E ela o fez em comum acordo com ele, a defesa dela e a dele conversam diariamente, direto, fazem tudo junto e ele também eximiu a Cláudia Cruz em todas as vezes que pôde. A gente sempre discutiu aqui que um dos temores dele era que a filha e a mulher fossem presas na operação Lava Jato. Então, isso abre aí uma dúvida, dúvida essa que eu levei, inclusive aos advogados de ambos, mas ambos negam, que ela tenha sido absolvida como parte aí de uma sinalização ao Cunha para que ele fale, para que ele delate o que ele sabe. Os advogados dizem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ficou evidente que ela não tinha participação ativa nos crimes, né? Ela era acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que era tudo a cargo do Cunha. Mas você veja que as contas eram no nome dela. Houve uma certa benevolência nessa sentença, que não é típica do juiz Sérgio Moro, né? Porque mesmo quando as pessoas são usadas como laranjas, elas têm sido condenadas na Lava Jato. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que pode vir aí uma delação do autor, pseudônimo do André Aza. Você não acha não, André Aza? Vai, André Aza. Eu acho que são todos grandes cavalheiros, né? O Eduardo Cunha eximindo sua esposa, o Sérgio Moro, compreendendo esse gesto. Olha, eu acho que se você pretende delatar e a absolvição de sua mulher faz parte, digamos assim, de um acordo, a gente tem visto acordos tão excêntricos, né? Esse seria o menor deles. Você primeiro delata e depois entrega o que tem e aí nós absolvemos a sua senhora. Absolver antes para delatar depois, acho que está mais para um sinal de que Cunha não delatará mesmo, minha gente. E você, Madu, o que achou aí da decisão do Moro? Pois é, cada cabeça é uma sentença, né? O juiz Sérgio Moro deve ter interpretado assim a Cláudia Cruz como, entre aspas, uma irresponsável, né? Uma, como índio, né? Inimputável. Certas pessoas são inimputável, né? Aí sempre conceitos, eu detesto esse arquétipo que fazem da loura burra, né? A perua que gasta o dinheiro do marido, taca pau no dinheiro do marido e tal, não quer nem saber, não se preocupa com a origem nem nada. Pode ser até que ela seja, não é questão, ela poderia ser morena, ruiva, careca, mais uma pessoa. Mas acontece que ela tem mais de 21 anos, né? Ela é jornalista, ela tem alguma formação, deveria ter algum discernimento. Quer dizer, no Brasil, você acaba dependendo das circunstâncias, você não responde pelos seus atos, né? Seu marido acaba respondendo. E como a Andreasa falou muito bem, quer dizer, fica aí uma circunstância esquisita, que é o primeiro momento, você falou, bom, livrou a cara da filha, livrou a cara da mulher e vai cair pesado, cascudo, em cima do Eduardo Cunha. Há dúvidas, há dúvidas, mesmo porque agora ele já está metade fora, não é, Andreasa? Não, e você sabe que agora o sonho da Adriana Anselmo é virar uma Cláudia Cruz, né? Cláudia Cruz virou sonho de consumar. De referência. É, só que a história é diferente, né, Adriana? É diferente. É, é completamente diferente. Ela tinha um escritório de advocacia dos mais importantes do Rio de Janeiro. Não, nós sabemos disso. Não vai dar, Adriana, sinto muito. Ela tem feito ultimamente o discurso da Dondoca, né? Da desavisada, que não sabia nada, não sabia quanto custava nada. Recebia os presentes e tal. Ela tem simulado uma Cláudia Cruz. Isso é uma coisa, e nós, e nós vemos que é um discurso machista, né? É claro que é. Não, é um discurso machista, é um discurso antifeminista, né? É um discurso ridículo. As mulheres, de uma maneira, vão repudiar. Porque elas estão assumindo que toda mulher, né, casada com o marido rico é importante, é um, é quase uma Barbie, é quase uma semi-imbecil. Não, pelo amor de Deus. E foi deliberado isso, foi uma estratégia da defesa, deliberada, e funcionou. Teve método, né? Funcionou. Agora, vamos ver se vem aí alguma delação. Vejam que, concomitantemente, eu achei que as coisas estão encadeadas. Uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que eu não sei se o ouvinte está sabendo e se atentou para isso, concomitantemente à absolvição da Cláudia Cruz, o que aconteceu? Um juiz autorizou Eduardo Cunha a encaminhar novas perguntas para o Temer. Não foi o Moro, mas foi outro juiz. Então, você tem aí um, não sei, tem um cenário se avizinhando aí de algumas coisas estranhas, esquisitas. Tem duas delações, Patrick, que podem ser, nesse momento, decisivas, fatos novos que derrubariam o presidente. Aí é preciso dizer. O Eduardo Cunha, se ele transformar aquelas perguntas que ele fez e que o Moro vetou em afirmações, em acusações, e o Rocha Loures, né? É uma delação que, eu imagino que já haja quem esteja perseguindo. Veja que o Rocha Loures não foi preso, mas assim que ele for, eu não duvido nada que ele se proponha a fazer delação antes mesmo de chegar à carceragem em Curitiba, que ele é um almofadinha, rico, bom vivã, gosta da vida boa, gosta de viajar, gosta de vinho caro, ele não aguenta um dia encarcerado.